Olá, estudantes! Tudo bom com você? Eu sou o teacher Tiziano, professor de língua inglesa da rede municipal de ensino de passos e hoje vem mais uma aula, dessa vez, aula número 32, aula 32. Vou falar com o sexto ano. Nessa aula, nós iremos corrigir os exercícios da aula passada. Vou passar para vocês o nosso gabarito. Pay attention, close attention. Ok, sexto ano, vamos à nossa correção, o nosso gabarito, aula 32. Corrigindo as nossas atividades da unidade 5, falando sobre houses around the world, sobre casas ao redor do mundo, nós temos aquele texto que o título é Looking Ahead, Um Olhar à Frente. Então, nós temos aqui, na página 107, então, as respostas dessa página 107 na letra A, o Handy, ele mora num campo de refugiados, ok? E ele mora com seus pais e cinco irmãos. Na letra B, o apartamento tem uma sala, uma cozinha e três quartos. Letra C, por meio do estudo, a resposta é por meio do estudo e de um diploma. Já a letra D, vocês irão colocar a sua resposta pessoal. Na letra A, a letra E, também é uma resposta pessoal. Vocês lembram? Então, não esqueçam, não. Na letra A, ficou Handy, mora no campo de refugiados, na Cisjordânia, com seus pais e cinco irmãos. Letra B, é um apartamento, o apartamento tem uma sala, uma cozinha e três quartos. Na letra C, a resposta é por meio do estudo, de um diploma. E na resposta D, e a resposta E, são respostas pessoais. Ok, Sestuã? See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye-bye.